Até que enfim temos uma razão para comemorar, Real ultrapassa peso argentino, olha só que maravilha, só que ultrapassa no sentido do ranking dos piores, então tecnicamente é o peso argentino que ultrapassou o Real. Vamos comentar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, desde já te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então vamos lá, a gente sabe que o Lula tem tomado péssimas decisões em relação a vários aspectos aqui no Brasil, então em um panorama Lula vs Javier Milley, Lula está aumentando significativamente os impostos, o que está dificultando o empreendedorismo, o que está espantando os empresários, está espantando os investidores, nós estamos vendo uma fuga de capital do Brasil gigantesca, e ele está com uma gastança tremenda, benefício para cá, benefício para lá, ministério novo, novos funcionários públicos, e já o Javier Milley está fazendo o oposto, em relação às empresas, ele está oferecendo, ofertando benefícios fiscais e facilidades para que as empresas e os investidores estrangeiros venham para a Argentina, ele está, ele mandou, só no comecinho do governo foram 5 mil funcionários públicos, em sua maior parte terceirizados, mandados embora, cargos comissionados, está cortando um monte, cortou pela metade a quantidade de ministérios, colocou as aeronaves do país à venda, né? Então, assim, ele está cortando o custo para caramba, né? E ainda que ele esteja cortando o custo, ele chegou até a aumentar o benefício, como se fosse o Bolsa Família lá da Argentina, que é até contrário até aquilo que ele defende, que é o libertarianismo, o anarcocapitalismo, enfim. Então, assim, a gente pode comparar, o Lula começou a falar, Ah, nossa, que pena, coitado pessoal da Argentina, agora que vai ter o Javier Milley e tudo mais, né? Só que, assim, a Argentina, depois de 12 anos, está tendo superávit, né? Eles ficaram aí 12 anos sendo governados pela esquerda, por partidos e por governantes, assim que, apoiados pelo Lula, né? Que o Lula falava que era as mil maravilhas. E agora que o Javier Milley entrou, está cortando tudo, né? Assim, está sendo um protesto tremendo no país, tá? A grande parte da população está entendendo perfeitamente o que está acontecendo, está aceitando, está apoiando o Milley, a coisa lá está bem polarizada, mas a galera da esquerda, principalmente o pessoal ligado a movimentos sindicalistas e mídia, eles estão furiosos, estão revoltados. Teve protesto aí que eu vi o pessoal colocando fogo nas coisas, virando carro, foi realmente terrível, né? Principalmente a galera que era funcionário público e foi mandada embora. Por quê? Um monte de cargo público que foi desfeito era gente que ficava lá porque estava fazendo parte do programa de cabide de emprego do governo, era amiguinho do partido do presidente e, por causa disso, amigo do amigo do amigo do irmão do fulano, e daí tinha lá o seu cargo público. Então, o Javier Milley começou a cortar toda a gordura e está atraindo investimento para o país. E o Lula está espantando o investimento do país, né? Então, a gente pode ver a diferença de um governo para o outro e, por conta disso, Javier Milley está indo muito melhor do que o Lula diante da presidência. E olha que Javier Milley começou no finzinho do ano passado. Lula começou quando? No comecinho de 2023. Então, é só você olhar para a situação e ver a diferença de uma coisa para a outra. E agora, o Real ultrapassa o peso argentino e o Real e o Brasil têm a pior moeda dentre todos os países emergentes, né? O resultado está aqui. Esse daqui é o fato. Essa é a prova. É a mostra científica da situação de que o socialismo não dá certo no mundo. Então, o Lula continua insistindo em algo que é ruim, algo que nunca funcionou antes, só que ele acha que agora vai começar a funcionar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.